E olha só, ainda falando do novo governo, um dos principais alvos de Lula e sua equipe no momento são sigilos impostos pelo governo de Jair Bolsonaro. Alguns dos principais pontos que devem ser previstos são o processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, os registros de visitas ao Palácio do Planalto, a compra de cloroquina por parte do Exército e as recusas de acesso a informações sobre a política de ampliação do acesso às armas. A informação é do site G1, com apuração da jornalista Andréa Sadi. A equipe de transição vai recomendar ao presidente Lula que todos os órgãos federais revisem decisões que corrompam o princípio da Lei de Acesso à Informação. O novo controlador-geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, que tomou posse na terça-feira, disse em seu discurso que houve o uso indiscriminado e indevido de decretos de sigilos por parte do governo de Jair Bolsonaro, que já, inclusive, foi criado um grupo de trabalho para analisar e reexaminar os casos. Para entender melhor toda a situação e o que deve ser feito pelo novo governo, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado, Renato Ribeiro. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, e é, mais uma vez, uma honra falar ao Metrópolis. Obrigada, professor. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a imposição do sigilo pelo antigo governo. O senhor acredita que, em algum caso, há constitucionalidade na decisão? Como é que o senhor avalia aí essas decisões do governo passado? Não, não existe constitucionalidade, ou seja, há uma patente inconstitucionalidade nessa decretação de sigilo, porque um dos princípios básicos daquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito é o princípio da transparência. E nós temos no Brasil, já há algum tempo, a lei de acesso à informação, que justamente tem que mostrar a transparência, tem que estar disposta para que a imprensa, como é o caso do Metrópolis, que tantas vezes dá furos de reportagem, e também qualquer cidadão brasileiro que quiser acessar informações importantes do governo, tanto estadual, municipal, quanto federal, possa acessar o sigilo, somente alguns casos muito específicos, com dados pessoais, para que não constranja a vida das pessoas. E o governo tem mostrado que tem essa preocupação, então não é um revogácio com um único decreto, mas os casos que foram citados aqui, como a questão disciplinar do ex-ministro da Saúde, a política em relação ao enfrentamento da Covid-19, questões em relação à compra de armas, evidentemente que são assuntos de Estado, são assuntos que interessam a todos os brasileiros, e que não faz nenhum sentido um decreto de 100 anos de sigilo, até porque, infelizmente, nenhum de nós estará aqui daqui a 100 anos para verificar o que o Bolsonaro fez durante o seu governo. Doutor, agora quanto ao novo governo, o que pode ser feito pela equipe de Lula, e qual é o papel da Contraladoria Geral da União nessa possível derrubada dos sigilos? Bom, nessa derrubada de sigilos, nós podemos descobrir coisas que são ainda inesperadas, e que eu imagino que sejam muito graves. Nenhum tipo de sigilo, algo que se tenta esconder, e isso serve para a vida, o que se tenta esconder é justamente aquilo que não se quer que as pessoas descubram. Então nós podemos entender aí que pode ser que hajam situações de improbidade administrativa, que já é muito grave, crimes das mais diversas situações, como prevaricação, corrupção, uma série de coisas, porque, efetivamente, se não houvesse nada a esconder, isso seria público. Nada justifica um sigilo de 100 anos. Sobre a inconstitucionalidade, sou referente a alguns decretos de sigilo, mas o sigilo é um mecanismo que é previsto, né? O senhor pode explicar para a gente em quais casos o sigilo pode ser utilizado corretamente? Olha, o sigilo, ele é previsto, e daí é a questão da interpretação. E eu sempre falo, especialmente aos alunos, é aquela ideia do remédio e do veneno, ou então do que é o abuso, quando eu falo em abuso de direito. Se eu falo somente em direito, estou falando, olha, a pessoa tem direito a tal coisa. Ao abusar do direito, é dar o passo a mais, é ir além. E é justamente isso que o presidente da República fez. Tem o direito de decretar sigilo sobre vários assuntos, como se fosse, por exemplo, a própria caderneta de vacinação do presidente da República. É controverso, mas é algo pessoal, se respeita somente ao ex-presidente da República. Então, aí, eu acho que esse sigilo, tudo bem, nós temos a lei geral de proteção de dados também, não deveria ser público isso. Faz sentido. Questões interessantes envolvendo o Estado brasileiro, inclusive frente a outros estados nacionais. Questões até de segurança nacional. Isso deve ser colocado sob sigilo? Perfeitamente. Agora, participação de um ex-ministro da Saúde, outros assuntos, participação de delegados, investigações envolvendo os filhos do próprio presidente da República, situações envolvendo os filhos do presidente da República. Evidentemente que, nesses casos, não há nada que justifique o sigilo. Então, eu volto a dizer do jeito que eu comecei. É o abuso, é o passo a mais. O direito existe? Existe. Mas é algo que se vai além, e esse além é que está a ilegalidade. O novo controlador-geral da União, Vinícius de Carvalho, diz que é essencial fortalecer os mecanismos de transparência, como a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Eu pergunto, doutor, para o senhor, qual é a importância dessa ferramenta, e o que pode ser alterado, nesse aspecto, pelo governo Lula? Fortalecer o princípio de transparência é a melhor forma de se combater a corrupção, inclusive de se descobrir a corrupção. Porque a corrupção é um fenômeno, infelizmente, em diversos governos, não só no Brasil, quanto no mundo. Só que qual é a diferença? Se você tem instrumentos de se pesquisar as coisas, das pessoas descobrirem, primeiro que se combate, quem tem o interesse de corromper vai pensar um pouco mais, porque ele vai ter, simplesmente, aquele pensamento. É algo que está sendo feito debaixo da mesa ou é algo que está disponível para toda a comunidade ver? Então, à luz do dia, às claras, o bandido até pode agir, mas ele vai saber que ele está sendo visto por alguém, ele está sendo filmado por alguém, tem algo que pode constrangê-lo. Se está na escuridão, as pessoas que têm já a índole de corromper, de fazer coisas erradas, elas acabam fazendo justamente pela certeza da impunidade. E por isso que a transparência é tão importante, por isso que é importante que nós tenhamos mecanismos de controle de transparência tão fortes no governo. Lamentavelmente, ao decretar sigilo, o que o ex-presidente fazia? Que determinados assuntos ele podia colocar para baixo do tapete, esperar 100 anos, evidentemente, volto a dizer, nem ele, nem nós, infelizmente, estaremos aqui para ver, e deixar por isso mesmo. Isso não faz nenhum sentido naquilo que nós chamamos e a nossa própria Constituição coloca como Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, professor de Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado, Renato Ribeiro. Agradeço a disponibilidade e que o senhor possa voltar mais vezes para colaborar com a gente. É sempre uma honra e a alegria, o prazer de estar com vocês é meu. Obrigado. Obrigado.